Chega mais pessoal que hoje eu vou trazer aqui no canal as primeiras impressões do novo Zahad Expedition Isso mesmo pessoal, eu tô aqui ó com duas amostrinhas do Zahad Expedition É uma fragrância que vai ser lançada no próximo ciclo né, eu acho que mais ou menos aqui é um mês O mês de outubro de 2022 que vão lançar essa fragrância aqui Já tem alguns vídeos na internet o pessoal mostrando o frasco né, o frasco tá igualzinho aqui ao Zahad tradicional né A diferença é que ele é mais azulado que o nome Expedition, acho que até aqui tem uma fotinha dele Eu vou pegar aqui pra mostrar pra vocês ó, tem uma foto dele aqui dentro né, vou mostrar aí, aproximar pra vocês verem Como é que vai ser o frasco mais ou menos né, eu consegui essas duas amostras, tô um pouquinho atrasado mesmo né Já era pra ter feito esse vídeo faz um tempinho, já tive a oportunidade de ir atrás delas, dessas amostras Mas eu tava meio corrido, eu peguei uma virosa esses dias também e não consegui fazer isso antes né Mas eu consegui essas duas amostras certo, eu vou colocá-las aqui nesse flaconetezinho E a gente vai poder experimentar essa fragrância Eu vou dizer pra vocês aqui se eu gostei da abertura, se não gostei né Eu vou conversar com vocês aqui sobre o início dessa fragrância Claro que são as primeiras impressões, não é uma resenha mesmo Independentemente de eu gostar ou não, eu garanto a vocês que eu vou adquirir o frasco né Eu vou trazer a resenha completa dessa fragrância quando ela for lançada né Eu gosto de trazer as resenhas mesmo depois que a fragrância é lançada Até pra vocês irem lá, tirar suas próprias conclusões e tudo mais A linha Zahad já tem especial completo da linha aqui né Eu vou deixar aqui nos cards, é um especial que eu falo de todas as fragrâncias, falo da história, falo de tudo né Só não falo dessa porque ela não tinha sido lançada ainda, mas confere lá, vale a pena né O especial também tá bem recheado de coisa legal, vocês podem dar uma conferida Aproveito, convido você que não é inscrito pra se inscrever aqui no canal né Você que chegou agora de paraquedas e não conhecia meu canal Esse canal aqui pessoal tem muita coisa sobre perfumaria nacional, muita coisa sobre perfumaria importada Tem muita coisa sobre perfumaria contratipo né, sobre perfumes baratinhos, perfumes inspirados Tem muita coisa legal aqui no canal, então me dá uma chance aí e se inscreve, curte esse vídeo, ativa o sininho, compartilha Enfim, me ajuda a crescer, porque o canal é novinho né, vai completar um ano já já em outubro E já tá com um número de inscritos que eu nunca imaginei que ia ter Ainda assim, 75% das pessoas que assistem meu canal não são inscritos Então conto com você pra você se inscrever aí e me ajudar a crescer ainda mais E me empolgar a continuar fazendo isso aqui pra vocês Ó pessoal, vamos lá, vou colocar aqui os flacones que eu falei nesse vidrinho Eu vou colocar aqui essas amostras grátis nesse vidrinho aqui pra poder burrifar e ficar melhor né A gente tem uma experiência melhor aqui com a fragrância, tá bom? Então segura aí que eu vou fazer isso Pois bem pessoal, eu tinha falado pra vocês aqui que o frasco do perfume era um pouco azulado né Mas na verdade é o líquido que é azulado, a gente já pode perceber isso aqui ó Que o líquido da fragrância é um pouco azulado, vou encostar aqui pra vocês verem, certo aí? Tem aqui 2ml aqui pra gente experimentar E o líquido é que é meio azulado né Eu tinha falado que o frasco era azulado, mas na verdade é o líquido que é azulado né O frasco aparentemente é transparente mesmo Com o nome do Zahad Expedition, parece realmente muito com o frasco do tradicional Foi lançado lá em 2006 E só que o líquido é um pouco azulado né Então a gente já vai experimentar, mas antes de experimentar Deixa eu dar aquela lida naquele briefing que todo mundo lê né Eu acho que já tô enjoado Mas mesmo assim, o boticário sempre gosta de colocar um briefing aqui nas informações Provavelmente isso aqui vai vir na caixa também né Zahad partiu para uma expedição até dia de Java Em busca do Vetiver, aí responsável por sua assinatura madeirada, sofisticada e fresca Que combina notas cítricas marcantes e criou uma fragrância única Duvido seja única né Eu não experimentei aqui, de verdade Eu podia já ter usado, mas não experimentei Mas duvido seja única Apesar de que eu gosto muito do Vetiver Apesar de que eu acho que o Zahad Santal O Zahad Santal, que foi esse aqui, o último que tinha sido lançado Ele por mais que seja o Sandal, ele tem um Vetiver bem, né Bem forte nessa fragrância Não sei como é que eles vão colocar o Vetiver Nesse perfume aqui né Mas vamos dar uma conferida aqui Ele é um aromático amadeirado Então vamos dar uma olhadinha aqui O que essa fragrância nos reserva né Deixa eu borrifar aqui na minha mão mesmo Dar uma secadinha aqui Ó, no ar, já gostei viu Boa Olha Gostei É difícil a gente gostar tanto assim De uma saída, de uma fragrância Mas essa aqui eu já tô sentindo ela bem redondinha viu Uma coisa meio que na pegada de um Aquadidio da vida Meio amadeirado Mas lembra muito também a linha Quasa Era bastante a linha Quasa Só que mais, mais redondinho né Não tô sentindo o Vetiver da forma que eu sentia no Santal né Eu não sei as notas que tem aqui Mas tem alguma nota aquática aqui Não chega a ser um Calone não Mas tem alguma coisa aqui Que remete a alguma nota aquática Eu não sei explicar Deixa eu dar uma borrifada aqui no ar pra ver Não tô conseguindo captar que nota é essa Mas tem sim Só que esse fundo amadeirado né Ele dá uma coisa mais Mais salgada A esse aspecto aquático né Pode ser uma mistura de cítrico que eu esteja confundindo com isso Porque o próprio Briefing fala que tem cítricos né Mas é interessante Eu gostei Não é nada diferentão É bem comercial Me decepcionou esse negócio de parecer com Quasa De verdade Não vou mentir pra vocês não Porque essa fragrância aqui pessoal Usa a Ad Usa a Ad Todas são mais de 200 reais né Agora no lançamento Normalmente eles costumam Dar uma promoçãozinha Baixar alguma coisa Ainda assim fica bem caro Então A fragrância aqui Custa mais de 200 reais E tá com cheiro de perfume de 100 reais Então É mais bem feito né Mais sofisticado Porque a linsada É uma linha mais premium do Boticário né Não chega a ser o Tier 1 Porque o Tier 1 é Malbec A gente sabe É quem mais vende É o carro-chefe mesmo Quando lança é aquele Away Mas Usa a Ad Foi o primeiro outro parfum masculino Do Boticário né Foi o primeiro outro parfum masculino No Brasil Não sei cara Eu tô tentando Tô tentando pegar aqui Eu tô lembrando bastante Do Quasarush pessoal Desculpa mas É a sensação que eu tô tendo velho Segura aí Segura aí Eu vou procurar ele ali Não sei se ele tá fácil Vou dar uma procurada aqui Achei aqui o Quasarush Deixa eu dar uma olhadinha aqui Não, não Não, tava enganado Nada a ver Nada a ver Meu Deus Qual é o Quasar Não, tá Não, tem alguma coisa aqui Sabe nos dois Que tá Estigando meu olfato Eu não sei exatamente O que é pessoal Mas essa sensação Ele é bem diferente É diferente A verdade é essa Mas tem alguma coisa Pode ser que seja outro Quasar Que os Quasarush Os últimos que lançaram também Estão bem nessa vibe né E tem o Ice também Pode ser que seja o Ice Que eu esteja me confundindo Mas aí o Ice Não tá ali fácil não Tá Eu coloquei Deve estar nas caixas lá dentro Então eu vou ficar devendo essa Essa comparação Mas quem sabe na resenha aí Eu traga melhor Essa comparação com vocês aí Pra gente ver né Mas de toda forma pessoal Eu acho que se você for Na loja do Boticário Você já consegue uma mostrazinha Aqui dos Arados e Perício né Aí eu tô fazendo esse vídeo Mais pra contar com vocês Até pra vocês me ajudarem Na minha resenha Quando eu for fazer Deixa aí nos comentários Se vocês já foram na loja Se vocês já experimentaram Se vocês gostaram Se vocês lembraram De algum perfume né Me ajuda aí A criar essa próxima resenha Que eu vou fazer Deixa nos comentários As suas impressões E se você não testou ainda Corre lá pra dar uma texada Eu acho que vale a pena conferir Ruim não é né Ruim não é É uma fragrância boa Certo É uma fragrância Numa pegada cítrica É uma pegada fresca Tem esse amadeirado Não tenho dúvidas Que vai vender bem É um perfume que vende Esse aqui é o chute de perfume Que vende né É uma fragrância que vende Esse perfume aqui De líquido azul É uma fragrância que vende Eu não tenho dúvidas disso Então Vai lá nas lojas do Boticário Tenta conhecer Pede pra moça ali Dar um faconetezinho Não sente só no palitinho assim não Certo Não vai sentir só aqui não Tu rifa Joga na sua mão Vai pra casa Dê a sua experiência E diz o que é que vocês acharam Dessa fragrância E deixa aí nos comentários Se puder Tá bom Vocês me ajudam muito Fazendo isso Então é isso aí pessoal Eu não tenho muito o que falar Realmente são as impressões Que eu tive aqui Gostei Acho que é uma fragrância Que vai vender bem Eu acho difícil não vender Não sei o desempenho Ela tá mudando agora É nada a ver Nada a ver com o Quasar Rush Pessoal Esquece Esquece Essa questão do Quasar Rush Nada a ver mesmo Caminho totalmente oposto Segue pra outra Segue pra outra Certo E Sem falar na qualidade É um perfume bem mais redondo Qualidade bem superior Pra os perfumes da linha Quasa Mas tem uma coisa Que parece muito Perfume do Boticário É muito perfume do Boticário Eu vou descobrir Que perfume do Boticário Eu encontro aqui Ainda vou descobrir Mas eu encontro outros perfumes Do Boticário Que é muito mais do mesmo Mas é isso mesmo Faz parte Infelizmente Perfumes tão diferentões Não vendem muito A gente às vezes critica Mas infelizmente Fazer perfume diferentão Não é uma Boa jogada Para as empresas de perfumaria É bom pra gente Que é entusiasta Mas o povo é meu O povo gosta daquilo que é básico As pessoas não fazem Que nem a gente Não testam perfume E saem usando Eles vão lá na loja Sentem a saída E querem levar por aquilo Pessoal Eu descobri Eu tava até me preparando Pra gravar outro vídeo Aqui já Quando eu comecei A analisar direitinho E percebi que Tem até alguma coisa De quase assim Mas não era o quase Que eu tava lembrando não É que esses dias Eu tava testando Essa fragrância aqui Eu tava até olhando Aqui no fragrante O Kayak Ultra Eu tava testando Aqui o Kayak Ultra Porque é uma fragrância Continuada Que tem um aroma muito bom Mas tem um desempenho Muito baixo Acho que foi por isso Também que ela não vingou E eu já tava aqui Me preparando pra gravar Outro vídeo Quando me veio à mente O Kayak Ultra E eu percebi Que esse Zage Ele tem esse cítrico Musgoso Que é bem comum Por exemplo Em fragrâncias como O Creed Aventus Fragrância de nicho O Rassivar de nichando Esse Chipres Que tem esse Abacaxi musgoso E aqui tem um cítrico musgoso Então é uma pegada Meia cítrica musgosa Que tem nessas fragrâncias Não é um clone Não é um clone Desses perfumes Não é um inspirado Não é um clone do Rassivar Não é um clone do Creed Mas ele tem essa pegada Não é tão evidente Na saída Mas ele tem essa pegada Principalmente na evolução Vamos ver Quando sair a pirâmide olfativa Vamos ver se eu não tô ficando louco Se vai sair alguma coisa Desse cítrico musgoso Mas eu me toquei Que não era um quase Que eu tava lembrando Sabia que tinha alguma coisa Na minha cabeça E foi esse Kayak Ultra Que começou a vir na minha cabeça E eu lembrei Que é esse cítrico musgoso Que tá bem evidente E a gente vai ver Se não tem ele aí Na pirâmide olfativa Desse Zage Vamos continuar com o vídeo Então é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Aqui dessas primeiras impressões Deixem as suas aí também Espero que vocês tenham curtido Aqui o canal Se você não é inscrito Se inscreva aqui Deixa o like Ativa o sininho E maratona Se você não gosta Desse tipo de vídeo Primeiras impressões Se preocupa não Tem muito vídeo de resenha Aqui no canal Dá uma conferida aí Nas playlists Tem especiais de linha Como aqui da linha Zage De perfumaria importada Também Tem especiais também Então dá uma conferida aí Tá bom? Então vou ficando por aqui Sejam sempre bem-vindos Eu fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti